Oi migas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muitíssimo bem. No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma manutenção com troca de formato do almond pro quadrado, aí já tá um spoiler, na técnica de molde F1. Então a gente vai começar aqui removendo todo o top coat, esmaltação em gel, e vai tirar um pouquinho desse gel aí, mais ou menos, de 50% a 70%, tá? A gente vai tirar bastante desse gel. Recado importantíssimo, Zé, que a gente está com cursos novos. Então, quem tem os cursos antigos e tudo mais, pode fazer esses também, porque é um conteúdo novo, tá bom? Então, já sabe, né? Vou falar aqui um pouquinho mais pra vocês sobre esses cursos. Curso de molde F1 com gel e poligel, super completo por apenas R$25,00. Curso de fibra de vidro também, super completo. E também está na promoção por R$25,00. Curso 2 em 1 de soft gel e post-it realista, super completo, R$25,00 também. Já na Tips 2.0, né, que é a versão 2, R$25,00 também, super completo. E esse aqui é o mais completo de todos, que é o RD Sem Mistério. São 7 técnicas em 1 curso. Gente, dá umas pausadinhas aí pra vocês conseguirem ver melhor. E o post-it realista 2.0, maravilhoso, R$35,00. Não perde tempo e já vai garantir a sua vaga. Todos eles têm acesso sempre, tá? Acesso vitalício e com certificado incluso. Vou deixar o link aí na descrição pra você já ir garantir a sua vaga de quantos cursos você quiser. Vamos lixar aqui pra deixar do tamanho que a gente quer. Já aproveita pra deixar ali o formato desejado. Em seguida, já veio ali na área da minha cutícula, fazendo toda a preparação dela, tirando qualquer pelezinha que possa estar colada na unha e afastando a minha cutícula, tá? A broquinha que eu estou usando é uma chama de amantada. Vamos começar a aplicar os nossos preparadores. Apliquei o meu regulador pH, o meu primer ácido, somente na unha natural, esses dois, tá bom? Ali na parte do crescimento. E o ultra bonde a gente já aplica na unha por completo, tá? Em todo alongamento. Ó, essa parte vermelhinha tava debaixo da unha, tá gente? Não tem esmalte aí nessa unha. Passei. Vamos vim agora com o nosso gel base. Cuidado pra não encostar na pele. E vamos levar pra cabine por 30 segundinhos. Vamos medir o tamanho do nosso molde. Sempre o tamanho maior que a unha, porque o que conta é que vai tá lá dentro, né? Vai acabar ficando do tamanho exato. Escolhi aqui o tamanho. Vou começar a aplicar o meu gel aqui nesse meu molde. O tamanho que eu desejo, tudo bonitinho. Aplico ali nas minhas laterais, um pouco mais, né? Sempre, pra a gente não ter problema com o ponto zero, nem com as laterais. Então a gente sempre aplica um pouquinho mais ali. E eu tô usando o gel, tá? Nessa aplicação. Já venho aplicando o meu ponto de tensão. Uma camada, uma pérola maior, né? Mas não tanto, porque lembrando que a gente já está com o gel na nossa unha, né? A gente não tá fazendo uma nova aplicação. E sim uma manutenção. Então não é necessário tanto gel, tá? Então só ali é pra preencher mesmo a área do crescimento e as laterais. A aplicação do nosso gel, vamos encostar aí e deixar bem retinho. Ó, a gente vai verificando como está. Na lateral a gente dá umas apertadinhas bem de leve, olha, pra ficar certinho. Levo pra cabine por 120 segundinhos e já removo o meu molde. Eu acho que essa parte é muito satisfatória. Eu amo. Ó, agora a gente vai fazer o nosso lixamento básico, né? Vamos lixar a nossa ponta, as nossas laterais. Deixar tudo bem simétrico, ó. Lixar a lateral. Tirar aqueles degrauzinhos que fica do molde, né? Vamos lixar a nossa lateral com a lixa manual. Tira o degrauzinho da área da cutícula. Tira o brilho ali, olha, do meu alongamento com uma buffer, uma polidora. E vamos aqui, ó, na área da nossa curvatura agora da acabamento. Seu broca cônica de tungstênio, inclinada pra baixo. Eu vou tirar ali somente a ponta, tá? Aquela bordinha que fica mais grossa. Nossa estrutura ainda vai ficar grossa com a ponta fina, com o acabamento fino. Então fiz, olha que maravilha de curvatura. Agora a gente vai fazer a nossa francesinha, gente, que eu sou mega apaixonada. Então eu venho ali carimbando com o meu esmalte, com o pincel do meu esmalte mesmo. Esse esmalte que eu estou usando é o da Kaiser. É o branco mesmo, o white. E aí, ó, eu vou carimbando as laterais também. Pra já facilitar. Carimba a outra. Inclusive essa francesinha assim, só carimbada, já fica coisa mais linda. Mas vou vir com o pincelzinho fino pra dar acabamento. Venho ali, olha, arredondando, fazendo o sorriso da nossa francesa. Com o pincel bem fininho. Esse pincel, gente, ele era mais grossinho. E eu cortei um pouquinho os pelos dele pra ele ficar mais fino, tá bom? Então já pega essa dica. E a gente vai arredondando, então. Ó. Arredondou. Tudo bonitinho. Vamos tirar o excesso. Tá vendo que tinha uma bolota ali de gel. Tirei o excesso. E vamos levar essa esmaltação pra cabine por 60 segundinhos, tá bom? Amigas, lembrando que eu tô aqui ajudando vocês. Então eu vou pedir uma ajudinha também, que é deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E colocar aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se você quer mais vídeos como esse. Vamos finalizar com top coat e pedraria agora. Passo ali o meu top coat em toda a minha unha. Tudo bonitinho. E eu vou começar a colar aqui, ó, os meus strass, tá? Esse strass que eu tô usando, eu acho que ele é o número 3, se eu não me engano. E eu coloco ali, ó, ali em volta da minha cutícula, cabine por 120 segundinhos. E esse foi o resultado da nossa manutenção completinha. Foi isso, beijo!